Sejam todos bem-vindos! Bem-vindos ao canal Ave Fauna, eu sou Euridio Lima e hoje vou compartilhar com vocês informações e registros sobre o pássaro Curió. Isso mesmo, essa ave é muito conhecida e apreciada no Brasil devido ao seu canto. É uma ave da família Truppidae, da classe dos pássarosiformes e do gênero esporófila, que é aquele gênero onde estão os papo capins. Tem como nome científico angolenses, ou seja, esporófila angolenses. Esse angolenses aqui faz referência a Angola realmente. Esse terminatinho aqui é um verdadeiro erro, porque é uma ave exclusiva da América. Existe uma subespécie também chamada de Tórridos, que habita geralmente na Colômbia e Venezuela. Existe uma outra subespécie, mas passou a categoria de espécie própria, que é o Curió do México, uma ave que é toda negra, tanto na parte do ventre como nas costas, que é o Urisoboros funereus. Falando um pouco sobre a etimologia do nome Curió, que é curioso, para mim poderia se chamar esporófila Curió, tem muito mais a ver. Porque Curió é um termo de origem tupi-guarani, das línguas do ramo tupi-guarani, que significa amigo do homem. É isso mesmo, se você pensou que amigo do homem era só o cão, o cachorro, também está aqui o Curió. Os indígenas assim nomearam, viu? E para quem tem curiosidade no tema, há registros arqueológicos que os cachorros, existem cachorros domesticados pelos indígenas antes dos europeus chegarem. Pode não ser a mesma espécie, mas há evidências arqueológicas. Mas os indígenas não denominaram Curió como amigo do homem. Isso porque essa ave gosta de áreas abertas, então as aldeias, as habitações, faziam uma área aberta no meio da floresta. E isso trazia o Curió para se alimentar das sementes que nascem nesse tipo de ambiente. Por isso que ele gosta de habitar bordas de florestas, pântaros, baixos, brejos, onde tem ali um pouco de água que possa nascer o capim navalha, ou como alguns costumam chamar, capim tiririca. Até mesmo onde o Curió habita em florestas primárias, ele procura as clareiras naturais, que são áreas abertas também que fornecem alimentação para ele. Essa é uma ave que tem como estado de conservação considerada como pouco preocupante. Embora seja uma ave bastante caçada, e devido a ser uma ave territorialista, ela sofre com a perda de habitat, porque não habitam vários Curió em uma mesma região. É um pássaro bastante territorialista, geralmente vai viver aos pares ou solitário. Mas, atualmente no Brasil, existem muitos Curiós nascidos e criados em cativeiro. Curiós de genética apurada há muitos anos por criadores que fazem esse trabalho. De certa forma, criaram um banco genético que faz com que dificilmente o Curió vá ser considerado uma espécie ameaçada de extinção. E existem até trabalhos de reintrodução, como é o caso do Bicudo, que é uma ave bastante parecida com o Curió, né? Mas que tem um estado de conservação já bem preocupante, né? Existem poucos indivíduos da natureza, mas devido a esses indivíduos que existem em cativeiro, nós temos algumas reintroduções. É uma ave que mede em torno de 10 a 12 centímetros, né? Pode passar pouco mais de 12 centímetros, mas não chega aos 15. E também no peso, geralmente ele está entre 11 e 14 gramas, pode ser até 15 gramas também, dependendo da alimentação. É uma ave com dimorfismo sexual, sendo que o macho possui as cores negras nas costas e na área do peito e do ventre um marrom bem forte. E debaixo das asas também do macho, né? Você pode perceber algumas penas brancas. Geralmente quando ele fica batendo as asas rápidas, você consegue ver. E alguns possuem, né? Até pintas brancas mesmo no meio da sua plumagem, que é um charme a mais, ok? O bico dele é bastante robusto, né? Alguns podem até achar feio, né? Mas é um bico robusto para a alimentação das sementes do capim navalha ou capim tiririga, como nós costumamos chamar aqui. É um capim de uma semente grande e bastante dura, né? Então, não são todos os pássaros que conseguem se alimentar dela. Para quebrar ela, tem que ter o bico forte, ok? Na reprodução, essa ave geralmente coloca em torno de dois ovos, né? Na natureza, sempre que a gente vê fotografia de ninho de curió na natureza, você vê lá dois ovos. E também em cativeiro, geralmente é dois ovos. Mas há casos aí que você vê falar de curió colocando três ovos, né? Isso devido à suplementação e um cuidado a mais que faz com que algumas fêmeas consigam fazer isso, ok? Sempre um ninho é um ninho raso, né? Chamado de ninho tigela. E a fêmea encuba os ovos por 13 dias. E após 30 dias, geralmente, os filhotes estão saindo do ninho, né? Com os seus 12 ou 14 meses, né? Já atingindo aí a idade adulta e fazendo a muda definitiva, né? Os jovens são pardos da cor das fêmeas, né? Como vocês podem estar vendo aí a fêmea no decorrer do vídeo, né? Foi a fêmea que eu fiz o registro. E eles são, os jovens são assim, pardos da cor da fêmea, né? Essas cores aí um pouco castanho claro. Mas após a maturidade sexual, eles mudam para a plumagem definitiva de macho, ok? É uma ave que é encontrada em todas as regiões do Brasil, tá bom? Embora não ocorra em todos os estados. Mas se você ver o mapa de distribuição lá no Ikea, você vai perceber que existem bastantes registros. E também aqui no nosso país vizinhos, né? Excerto no Chile, ok? Esse curió aí do vídeo que vocês estão vendo, né? Esse curió macho e a fêmea também. Todas essas fotografias e registros eu fiz aqui em uma região. Esse curió, inclusive, veio no comedouro que eu tenho aqui no quintal. Passou um tempo, mas depois ele sumiu. Já tinha vários meses aí, ele foi resultado de uma soltura de um criador que fez a soltura porque viu que tinha uma fêmea e quis dar uma companhia para ela, ele adquiriu um curiól e soltou. Passou vários meses aí, eu pensei até que ele fosse embora, mas ele ficou. Até que um certo tempo nós não vimos mais esse curiól. Não sabemos se ele foi predado, se ele foi capturado, né? Ou se ele definitivamente mudou de região, ok? Depois de um tempo já eu vi outro curiól nessa região, mas eu não sei se era o mesmo, ok? Então fica aí para vocês esses registros, essas fotos, esses vídeos. Vou deixar para vocês aí também o canto do curiól, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário. Pode acrescentar aqui o nosso conteúdo com alguma informação nova, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você achou que o conteúdo foi de relevância para você, você pode compartilhar, deixar o seu joinha aí e por que não se inscrever se é assim sentir vontade, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!